Descobrindo o Vaticano Antiguidades papais Olhando do Monte Quirinal para a parte norte da Basílica, vemos uma estranha estrutura arquitetônica. Pátio de Belvedere, antigo Palácio de Belvedere. Hoje é o edifício mais importante dos museus do Vaticano, que abriga a coleção da arte do Papa, onde o chefe é o primeiro-ministro. Os museus do Vaticano são de minha competência e a responsabilidade é do seu diretor. Nos museus trabalham cerca de 400 pessoas, entre elas restauradores e seguranças, que estão espalhados pelos museus para os proteger de roubo ou outros acidentes. Esse museu é enorme. Se quer passar por todo o museu, precisa-se andar 7 quilômetros, é muito grande. O Louvre emprega 2.000 pessoas, no Metropolitan Museum mais de 1.000 pessoas, cerca de 1.300 pessoas. Nós, com 450 funcionários, mantemos alta qualidade de visitas e alta qualidade de pesquisa. mesmo aqui, encontramos uma administração econômica, típica do Vaticano. Os museus são em si obra de arte. Um elevador leva a um ultramoderno pátio interno. Podemos entrar no pátio por uma rampa moderna e espiralada. O pátio é a ligação entre os edifícios do museu. Cada edifício vem de diferentes épocas arquitetônicas da história europeia, começando no Renascimento. Salas e corredores vazios. Uma vista rara. Dentro de instantes, estarão cheios de turistas de todo o mundo. Eles esperam nas filas tão famosas quanto os museus. Esperam até a abertura das portas. As portas, que o Vaticano abre o mais que pode. Os museus não têm nenhuma subvenção do governo. As receitas dos bilhetes servem para preservar o patrimônio. Permitem cobrir os pagamentos fixos e o salário dos funcionários. Com estas receitas, cobrimos todos os gastos. É um dos poucos, para não dizer o único museu, que consegue manter-se com as receitas dos bilhetes. e para o próprio mantenimento. Falamos dos museus do Vaticano sempre no plural. São quatro museus e cada um deles com três ou quatro coleções, mas um grupo de antigas capelas, apartamentos e salas de audiência. Quando se analisa uma coleção, surge a pergunta sobre a sua segurança. Infelizmente, nos últimos anos, tem havido alguns roubos. Naquele tempo, trabalhava conosco a Força Italiana de Ordem, responsável por esse departamento, assim como o grupo de carabineiros, que agora se chama Proteção do Patrimônio. Graças a eles, a Guarda das Finanças e ao Vaticano foram recuperados vários objetos. O Museu de Pio Clemente é a coleção mais antiga de figuras da Idade Média, mosaicos, esculturas e sarcófagos. O nome do museu lembra dos papas, Clemente XIV e Pio VI. Devemos-lhes o surgimento do edifício que concentra figuras antes espalhadas pelo Vaticano, expostas aleatoriamente. Onze salas do museu foram dispostas por Nenio Visconti. À parte, estavam concentradas esculturas de animais, bustos de cidadãos romanos, mosaicos e sarcófagos são expostos em outra sala. Pio Clemente é o primeiro museu do Vaticano onde as obras não são expostas com objetivo estético, mas com o de as preservar para futuras gerações. proteger contra as invasões italianas ou roubos. É difícil imaginar um ladrão carregando uma dessas figuras. E não há mercado para obras roubadas no museu. Cada escultura pode ser encontrada em livros da história da arte. As esculturas são difíceis para serem roubadas. É sempre uma barreira, mas não é a única. Todos os objetos encontram-se no país do Vaticano. Graças a isso, é de difícil acesso às pessoas que as queiram roubar. As obras têm seguro de acordo com as normas internacionais. A verdade é que elas estão seguradas por um euro. O seu valor no mercado é zero. Ao contrário do valor artístico que não podemos definir por valores monetários. Mas os museus não querem arriscar. Os empréstimos de obras são muito raros. Existem obras que nunca deveriam ser transportadas. Conta-se com um risco real. Empresta-se por razões culturais, relações internacionais ou motivos políticos. Não é bom arriscar. Temos que preservar o que nós tivemos privilégio de ver. o que nós tivemos. Temos que ver. Temos que ver. Temos que ver. Temos que ver. Octógono. Aqui concentram-se esculturas antigas que antes estavam no Jardim das Esculturas do Papa Júlio II, que ordenou a colocação da inscrição Afastem-se os indignos. Aqui começa a história das Antiguidades Papais, a história dos Museus do Vaticano. Museus do Vaticano nasceu como, digamos, no começo os museus eram uma coleção de esculturas romanas. Era essa a intenção dos Papas que no Vaticano estivessem as esculturas dos Césares Romanos. A primeira escultura exposta em 1516 é o Grupo de Laocon. Corpos em aperto mortal. Agonia. Nudez. Esculturas pagãs no Vaticano. Isso poderia ser um choque. Esculturas antigas, tão diferentes do gótico, falavam dos novos tempos. No século XV falava-se meu Deus, não somos nós, não é a nossa identidade. Essa cultura é importada. A nossa Antiguidade era melhor. Vamos voltar a ela. Busto de Belvedere. Mais uma escultura do Jardim do Papa Júlio, cheia de dinâmica e realismo na apresentação do corpo humano. As esculturas inspiraram pela forma de expressão, pela energia, como também a pintura figurativa pintada por Michelangelo na Capela Sistina. A coleção do Papa Júlio II era a única coleção privada. Era somente o começo. O museu surge durante o pontificado de Clemente XIII, na metade do século XVIII. O Papa nomeia o diretor, da Estatuto e Segurança. É impresso, então, o primeiro livro ilustrado do museu. No final do século XIII, depois de anos de colecionar, o acervo está em perigo, pela primeira e a última vez. As guerras de Napoleão não são um bom período para o museu. Como na sua época, os Césares Romanos, agora a França é um perigo. Até mesmo o Papa fica indefeso. Napoleão queria concentrar em Paris todos os tesouros que conquistaram. Levou várias peças, mas muitas delas voltaram para o Vaticano depois do Congresso Vienense em 1815. Outras peças perderam-se. Napoleão envia 500 carrossas para levar as peças a Paris. Nas salas vazias ficam tão só os pedestais. Somente o Congresso Vienense ordena a devolução das peças. Podemos dizer que somente 70% delas foram devolvidas. O que não foi recuperado, o Papa voluntariamente doou à França. O regresso das peças inicia nova etapa na história dos museus. O novo diretor nomeado por Pio VII, António Canova, cria regulamento para o museu, com dias úteis de trabalho e dias fechados às visitas. O número de funcionários aumenta. Na metade do século XIX, os funcionários têm uniforme e salário fixo. No museu surgem novas secções. Apolo de Belvedere, escultura comprada pelo Papa Júlio quando ainda era cardeal. Júlio gostava da antiguidade, via nela inspiração. Para o Papa, era o caminho para a perfeição na criação do homem à semelhança de Deus. As esculturas do jardim inspiraram o renascimento italiano que deu origem à nossa civilização. Lugar mágico, lugar do começo. Se conseguimos sentir a atmosfera desse lugar, podemos ver e viver a arte da antiguidade. sensações e emoções a arte que influenciou a vida de muitas pessoas. A arte que influenciou a vida de muitas pessoas. em 1822, o Pato das Pinhas tem um novo edifício, Bracho Novo, Alla Nova. Pio VII entende a necessidade de resgatar o tempo perdido no período de Napoleão e decide realizar um grande empreendimento desenvolvendo o potencial dos museus. Neste tempo, Pio VII, o Papa Chiara Monti, para elevar a qualidade do acervo, assina um decreto para financiar a compra de novas obras. Também foi assinado outro decreto em relação às obras encontradas debaixo da terra. por isso, os museus puderam, antes do Congresso de Viena, criar uma nova coleção, que é o começo do Museu Chiara Monti. Depois do Congresso de Viena, as obras voltaram. Foi necessário criar um novo edifício para as acomodar. Assim surgiu a nova ala do museu. um ciclo que se fecha. Na nova ala é colocada Nilo, uma das primeiras esculturas trazidas para a coleção pelo Papa Júlio II. O século XIX favorece os museus. Surgem novas secções. Eis o teto maneirista. Dourados, estuques, cores e figuras. É o teto da Galeria dos Mapas, antiga Galeria do Palácio Apostólico. Gregório XIII, que esteve na sede papal entre 1580 e 1585, ordenou a pintura nas paredes dos mapas da Península Apenina. A Festival de otto A Festival de Os mapas apresentam o estado da igreja, cidades repúblicas italianas e principados. Encontramos dois mapas das repúblicas. Um deles é de Veneza, eternamente aborrecida com papados. Veneza, eternamente aborrecida com papados. Os papados apoiaram o papado alugando galerias de combate, marinheiros e soldados para os papas. Na entrada vemos um lindo panorama e um mapa de La Valletta, capital de Malta, representando o cerco de soldados turcos à cidade. Os turcos foram derrotados por 9 mil soldados da Ordem de Malta. O realismo dos mapas, a perfeição dos detalhes, mesmo com os olhos cansados, não podemos parar de os admirar. E quando conseguimos, do teto emanam cores, figuras e dourados. Na extremidade dos jardins do Vaticano, há um relevado que lembra um jardim quadrado, fundado no século XVI por Paulo III. É uma parte tranquila do Vaticano, por isso os guardas suíços a usam para praticar Ordem Unida. Sobre o relevado do jardim quadrado, ergue-se a Pinacoteca, a coleção de pintura do Vaticano. Quando as obras saqueadas por Napoleão voltaram para o Vaticano, foram colocadas nos apartamentos de Borgos e outros sítios. A coleção estava espalhada por muitos lugares. Somente 100 anos depois, em 1932, surge a Pinacoteca, edifício eclético, onde encontra lugar a coleção de pintura sacra. Durou quase um ano a mudança da coleção para o novo lugar. A ascensão de Rafael foi meticulosamente transportada para o museu. A ascensão de Rafael foi usado na construção de M. A Deposição de Caravaggio, barroco, dramático, trágico, cheio de dor pessoal. O barroco era um estilo de convencer, arte de persuadir e de convencer sobre a verdade da fé. A Pinacoteca é uma das melhores coleções de arte sacra no mundo. As obras concentradas aqui mostram o estilo da pintura religiosa dominante na Europa. Podemos ver como mudou a forma de apresentar cenas bíblicas. Como mudaram as formas da Madonna, Cristo e dos santos. A Deposição Maneirista de Tiziano está próxima às quase ascéticas obras de Perugino. A etérea Madonna pousando cercada de figuras que a respeitam. Madonna e o Menino. Pintura que decorava o Palácio Quirinal nos tempos do Estado da Igreja. Hoje é a sede do governo da Itália. As Madonna com peras, de Moreto da Brecha, baseada no estilo de Rafael. Vemos aqui a pérola da coleção Vaticana. Obra muito avançada para a época. São Jerônimo de Leonardo da Vinci. Nunca concluído. Encontrado e adicionado à coleção particular do Cardeal Feche, tigo de Napoleão Bonaparte. Pintura impressionante sobre uma história rara. A obra foi cortada com uma serra e a parte principal, face de São Jerônimo, era usada como tampo numa sapataria. O cardeal reconheceu a obra e comprou-a do sapateiro, por pouco dinheiro. Dessa forma, se pode completar a obra nunca finalizada por Leonardo. Não é a única obra de Leonardo na coleção, mas a única para o acervo de Florencia. É o único Leonardo que temos em Roma. Aida um Tiziano, o retrato do duque Piccolo Marcello. A coroação da Virgem De Filippo Lippi, florentino, dominicano, destituído do hábito, mulherengo, escandalista. Colorista genial que introduziu na sua obra delicadas paisagens de regiões fantásticas. Giotto di Bondone Tríptico Encomendado por Jacopo Caetani, de Ristefanesci, decorava a Basílica de Constantino. O olhar de Cristo parece penetrar através do observador. Tríptico e transfiguração, diferentes mas emocionantes. Conscientizando sobre a duração da fé, da nossa civilização, da nossa cultura e dos costumes. A duração e o passar do tempo. Os 500 anos dos museus do Vaticano constituem seu maior monumento. Atssato de Bondone Atssato de Bondone Atssato de Bondone Dizão de Bondone A CIDADE NO BRASIL